Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia, edição 302, meu nome é Guilherme, vou conversar com o meu irmão Caio que mora lá no topo das montanhas rochosas canadenses. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom Guilherme aí. Me deu uma boa notícia, a primavera chegou, onde estão as flores aqui do Canadá? Ela tá debaixo da montanha de neve. Mas como assim? Primavera com neve? A gente teve dois, três dias agora de neve, neve molhada assim, a coisa tava a zero grau, menos um, menos dois, neve derrete logo, vai derreter. Vai derreter? Vai dois dias derrete. A gente colocou um stories no dia que a gente tá gravando, sexta-feira, do Caio limpando a neve da frente da casa dele, tava quase zero grau, o Caio tava com essa camiseta aqui. Poxa Caio, coloca uma blusa pra limpar a neve? Melhora a circulação. É bom mesmo? É bom, é bom. Evita a queda de cabelo? Não. Não? Ah, então vou continuar usando blusa. Não, não evite. Ó, nesse podcast a gente vai falar sobre alternativas de migração, a gente vai dar um alerta pra você que tá falando assim, ó, a hora que a situação estiver ideal, ou melhorar, eu vou começar o meu plano no Canadá. A gente vai ler casos de sucesso dos nossos clientes da área VIP, que tiraram o visto, que imigraram, que já estão no Canadá, e vocês vão ver que não existe um momento ideal pra você começar o seu plano no Canadá. E quem não imigrar, principalmente, não vier pro Canadá 2024 e 2025, ah, vou deixar pra 2026, vai se arrepender e a gente vai conversar sobre isso. Caio, antes de mais nada, antes da gente passar pro primeiro caso de sucesso, muito interessante, por sinal, caso de sucesso da área VIP dessa semana, vamos dar os parabéns pra Silvia, que trabalha conosco na área VIP. Sim, aniversário da Silvia hoje, no domingo. É aniversário da Silvia, né? Sim, aniversário da Silvia, Silvia, parabéns. Ó, peraí, ó. Olha, Silvia, a gente preparou pra você um aplauso. Aplausos, não, de novo, aplausos pra Silvia, de novo. Aplausos pra Silvia. Pra quem não sabe, a gente tem a área VIP, uma plataforma de ajuda de brasileiros e brasileiras no plano Canadá. Há 15 anos a gente tem, a gente ajudou centenas de brasileiros a chegar aqui no Canadá. A Silvia trabalha com a gente, ela ajuda na parte de consultoria educacional, ela participa também da nossa mentoria, que começou essa semana, a gente vai falar sobre mentoria, então, parabéns pra Silvia. E vamos, Caio, vamos pra... Inclusive, só um... A minha esposa tá em Vancouver agora, ela foi em uma viagem a trabalho lá, e ela ficou na casa de uma amiga dela, que fica a uma quadra de onde a Silvia mora. Então, ontem, a Tomoco, ela foi lá visitar a Silvia. Ah, foi visitar a Silvia? Foi. Foi lá. Então, a gente também vai colocar na descrição do vídeo duas coisas pra você que tá começando o plano Canadá. O quiz. A gente tem um quiz de avaliação do seu perfil de imigrante. Eu tenho perfil pra imigrar, Caio? Você acha que eu tenho perfil de imigrante? Olha pra mim. Você acha que eu tenho perfil? Não, sem dar risada. Não pode dar risada. Você acha que eu tenho perfilzinho, imigrante, sério, assim? Eu tenho, acho que 70%. Eu mandei bem no quiz. Você mandou bem. E eu tirei uma nota alta no quiz. Mas você já sabia os resultados. Eu já sabia o resultado. Irmãosprezia.ca, a gente vai colocar o link na descrição ou no primeiro comentário a respeito do quiz. Participem do quiz, que você vai ter aí uma ideia de como que você tá nesse início de plano Canadá. Quanto tempo demora pra responder o quiz? Três minutos? Três minutos. Três minutos. Caio, vamos pra um caso de sucesso da área VIP, muito interessante. O Gabriel Santos, ele mandou um direct pra gente com uma história fantástica. E a gente respondeu assim, essa história fantástica precisa ser publicada na área VIP e também a gente comentar aqui no podcast. Porque é o resumo, né? É um resumo de uma das coisas que a gente fala que você precisa fazer. O Gabriel, ele fez. Você acredita que ele foi assim, um faixa preta mesmo? Assim, o senhor Miyagi falou assim, ó, limpar chão, limpar chão, construir parede, construir parede, dá o golpe, dá o golpe. Ele fez tudo. Ele venceu o plano Canadá. Com maestria. Ele colocou, sou assinador de área VIP desde 2023, já sou formado no Brasil como engenheiro eletrônico e atuo na área de desenvolvimento de software, focado na indústrias. O plano inicial dele era vir estudar. Então, a gente já entra naquela estratégia de que, tudo bem, você tem um plano inicial, você tem um plano que você... É que negócio, o plano... Qual seria o plano ideal pra você? Tem gente que fala assim, ah, você quer saber? Eu quero ir estudar no Canadá, eu já quero sair do Brasil, eu tenho, sei lá, um dinheiro aqui, eu vou conseguir economizar, vou vender umas coisas, eu vou pro Canadá, e daí eu emigro de lá. Tem gente que o plano inicial é, fala assim, ó, você quer saber? Eu vou tentar uma oferta de emprego do Brasil. Tem gente que fala que o plano inicial dessa pessoa é conseguir uma nota suficiente num Express Entry da vida. Às vezes a pessoa, ela até tem uma pontuação já, fala assim, você quer saber? Deixa eu tentar isso antes, e se der, deu, se não der, não deu. Então assim, cada um tem o que considera um plano ideal. Sabe por que? Tem gente que acha que, ah não, estudar no Canadá é um plano assim, acha que a maioria das pessoas que vem estudar, que vem pra cá estudar, acha que é o último plano da pessoa. Não, tem muita gente que a pessoa, ela já tá de saco cheio do Brasil, a pessoa fala, você quer saber? Eu vou pro Canadá estudar. Ou terminou com o namorado. É, você quer saber? Eu vou pro Canadá estudar, esse vai ser meu plano inicial, e daí eu vou ter outros paralelos. Então daí, o meu ponto disso, o plano dele inicial era vir estudar. Ele falou, você quer saber? Eu vou estudar no Canadá. Mas, o que que ele fez? Ele decidiu criar um perfil no Express Entry. O que que é o Express Entry em 10 segundos, Caio? 10 segundos? Eu te dou 15. Uma plataforma online de cadastro é gratuito pra você entrar nessa base de dados, a cada duas, três semanas, daí depende, hoje em dia tá meio instável. O governo faz chamada, se você tá dentro da nota de corte, você é chamado pra emigrar. E essa nota de corte, ela é baseada no seu perfil. Idade, educação, profissão, experiência, tudo. Você ganha uma pontuação. Se você estiver dentro da pontuação, você é chamado. Então daí, o que ele fez? Ele falou, você quer saber? Eu tô pensando nisso. Eu vou fazer meu plano de estudo no Canadá, só que eu vou colocar o meu nome, o meu perfil nessa base de dados, porque vai que dá certo. Vai que eles me chamam. Então, deixa eu entrar com o meu perfil lá. Ele colocou, ele decidiu criar um perfil no Express Entry. Ele colocou, montei meu perfil seguindo o excelente tutorial disponível na área VIP. Porque na área VIP, a gente tem um passo a passo de como que você faz, assim, com telas, tela 1, coloca isso, tela 2, isso, 3, isso, como que você coloca o seu nome na base de dados. Finalmente alguém... Falou que utilizou. Falou que utilizou, seguiu. Você acha que já compensou ter colocado tutorial? Já compensou, já compensou. Que deu um trabalhão pra nossa consultora, né? Então, acho que já compensou. Já teve um caso de sucesso que utilizou o tutorial. Então, ele já colocou o tutorial. Daí, ele colocou, descobriu uma excelente oportunidade na província de New Brunswick. Que é lá do outro lado. Lá do outro lado. Lá do Atlântico. O Brunswick tá da mesma distância que tá a gente aqui do México, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou quase. Você pegar um compasso, dá quase a mesma coisa. Aqui, ó. Acho que ia dar umas 7 horas de avião daqui pra lá, mais ou menos. Por aí. Como é que é avião? Jato ou tecoteco? Não, avião normal. Com a hélice ou jato? Com a hélice demora muito mais. Mais, né? Bem mais. É mais rápido de carro, né? Também não. Também não, né? Exagerei. Em outubro do ano passado, a província realizou, a província New Brunswick, realizou uma Information Session. Ou seja, uma... Como se fosse uma... Feira de emprego, né? Uma feira de emprego. Uma feira de informação sobre a província presencial em São Paulo. Eles abriram as inscrições para determinadas profissões, sendo que um deles se encaixava no meu perfil. Durante a Information Session, tive a oportunidade de falar com o pessoal da província e passei o meu perfil do Express Entry para eles. Bingo! Bingo! Posso falar bingo? Pode. Pode. Algum tempo depois, recebi uma notificação de interesse da província para aplicar pelo processo de nomeação provincial. Hoje, após 4 ou 5 meses, acabei de receber meu passaporte com o visto de COPR. Residente permanente, para você poder vir como residente permanente para o Canadá. Ou seja, ele fez três coisas ao mesmo tempo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer faculdade. Acabou. Fiz faculdade, eu estou fazendo faculdade. Está vendo? Estou fazendo faculdade. Foi assim, foi mais ou menos assim. Ele falou assim, vou fazer faculdade, só que eu vou colocar o meu perfil no desprezento e vou na feira de emprego. Ele fez três coisas ao mesmo tempo. E isso daí resultou num sucesso do Plano Canadá. Aí você vê, não é só uma questão de perfil, é uma questão de atitude. É porque daí você pega uma pessoa de fora, a pessoa fala assim, nossa, o Gabriel teve sorte, né? Não, não teve sorte. Você só quer ver as pingas que ele tomou e os tombos que ele levou. Já viu essa? Já. Até o Gabriel colocou, as oportunidades podem surgir do nada. Caso eu não estivesse preparado, com a Eltos feito, diploma validado e o perfil no ex-presidente pronto, hoje eu não estaria aqui trazendo esse relato. Gostaria também de deixar meus agradecimentos ao Caio e o Guilherme, que fazem um excelente trabalho. A área VIP é fenomenal e na minha opinião é a base de todo brasileiro que pretende um dia ir para o Canadá. A gente gostaria de agradecer a ele e dizer que em maio a gente vai abrir inscrições para a área VIP. Somente em maio a gente vai abrir inscrições para a nova área VIP. A gente precisa gravar um vídeo, Caio, fazendo uma demonstração da nova área VIP. Tem assinante da área VIP que ainda não sabe que tem uma nova área VIP com diversos novos recursos e inclusive que agora tem a mentoria. A gente já começou com a mentoria. Em breve a gente vai ter, a gente vai trazer um evento bem interessante a respeito de migrar para o Canadá, um evento gratuito online. Se você for entrar para o quiz, fizer o quiz, você já vai estar cadastrado, cadastrada para participar desse evento. Então, a gente vai dar mais detalhes em breve, mas já fica o aviso. irmãosprezia.ca Olha que endereço, bom, eu gosto dos negros que você cria, Caio. irmãosprezia.ca CA de Canadá. CA de Canadá. É excelente. É porque o .com é o nosso site oficial. CA é o quiz. É o quiz. Olha, não precisa nem ir na descrição, você já entendeu, né? Irmãosprezia.ca Se bem que algumas pessoas vão falar, escrever irmãosprezley.ca Aí vai cair num site de música. Pô, mas você está assistindo nosso vídeo, você sabe qual que é o nosso sobrenome. É verdade, não pode errar o sobrenome se não cair no quiz, né? Fica até a pergunta para quem está assistindo aí, só para finalizar a questão do Gabriel. A gente está falando de plano A, plano B, qual que é o seu plano. Coloque nos comentários qual que é o seu plano inicial. O que você está pensando em fazer? Porque você tem que ter um plano paralelo. Por mais que você faça assim, você quer saber, eu vou tentar uma oferta de emprego do Brasil. Porque eu acho que é isso que muita gente, na verdade, é o que muita gente quer. Ah, eu quero sair do Brasil já com empregado. Sim. E? Isso não der certo. Isso não der certo. Você não tem o plano B e C. Sabe o que eu quero? Tem gente que só quer o caminho mais fácil. Se não for o caminho mais fácil, não tem plano B, não tem plano C, eu desisti do plano Canadá. Eu acho que a maior parte das pessoas que mandam mensagem para a gente falando assim, eu desisti do plano Canadá, ela só tinha um plano que não envolvia muito esforço e como o plano não deu certo, eu desisti do plano Canadá. E a culpa é do Canadá, porque o Canadá mudou. O Canadá mudou, cara. É, o Canadá mudou. Isso daí virou desculpa do ano. Essa semana passada a gente colocou dois vídeos no YouTube. Dei uma olhada. Um deles. A gente destrinchou isso daí. Destrinchou esse ponto aí. E o YouTube cortou o nosso vídeo. Era para bombar esse vídeo aí no YouTube. Interessante. O vídeo de terça-feira, ele começou como um dos vídeos mais assistidos nossos. Você pegar, porque se você tem canal no YouTube, você sabe, depois de meia hora que o vídeo está no ar, você tem bastidores, depois de meia hora que o vídeo está no ar, você sabe qual que é o ranking desse vídeo, comparado com os seus últimos dez vídeos. Entendeu? Então, depois de meia hora, o vídeo estava lá. Dois de dez. Chegou até a ficar muito próximo do viral nosso. Chegou a setenta mil views. Já setenta e três. O vídeo começou super bem. Ele falou assim, não ia poder monetizar, que não sei o quê, porque a gente estava falando sobre ele era uma propaganda americana. A gente deu lá, deu o apio, apelar, não sei o quê. Até hoje está lá, parado. O vídeo praticamente, pum, morreu. O cara, você não falou que inteligência artificial vai substituir um monte de trabalho? Você está vendo? A inteligência artificial está confundindo as obras do mestre Picasso com sabe o quê, Caio? Eu não vou falar. Eu não vou falar. É um podcast família. É um podcast família. Mas, cara, não tem nada de mais. É para quebrar cimento. Exatamente. Tem gente que não vai pegar. Mas eu não vou falar, não, porque eu também não quero derrubar esse podcast. Exatamente. Vamos falar agora. Eu não devia nem falar do problema que o YouTube deu, porque senão ele vai tesourar o podcast. É, deixa. Beatriz Magalhães, assinante da Aravip, publicou essa semana uma timeline que eles, após os 40 anos de idade, com uma excelente formação, experiência de trabalho, de sucesso no Brasil, eles decidiram vir para o Canadá. Caio, dá uma olha, dá um resumo do perfil dela. Ela até colocou, dizem que a vida começa aos 40. Eu discordo disso. A vida começa aos 20. A minha vida começou aos 20. Eu comecei a ter barba, eu comecei a dirigir. A minha vida começou aos 20. Comecei a zerar games. Zerar games. Não, mas eu comecei antes. Com 15 eu já zerava os games. Isso me faz lembrar daquela frase do nosso amigo Flávio, que ele falou assim, sabe o que é o problema do seu estilozão de 40, não sei o quê? A gente, né? Ele também, o Flávio, né? Eu não sei, isso desde faz uns anos já que ele falou isso. Ele falou, o problema é que você chega aos 40, 40 e pouco, você já está cansado, você está de saco cheio, estressado, é trabalho, é filho, é escola, leva aqui, leva ali. E ele falou, o problema é que você chega nessa idade e você vê que, cara, você está na metade da sua vida. Ainda está muito longe de morrer, né? Você está muito longe de morrer. O Flávio, às vezes ele acerta. O Flávio é que nem relógio, duas vezes por dia está certo, não é isso? E nessa vez ele estava certo. Sim, é. Isso daí me arrepia toda vez que eu lembro dessa frase do Flávio. É, você está longe ainda de ejetar, né? Mas é interessante, né? O perfil da Beatriz e do marido, né? Sim, é. Ela tem 41 anos, médica veterinária, marido 43, médico. Ambos cariocas, um casal de filhos, 11 e 5 anos. Ou seja, não é a carreira perfeita? A nossa mãe não sempre falou assim, ó, vai ser médico, vai ser veterinário, faz uma... Ela nunca falou isso pra mim. Nunca falou? Ela viu que o... Estava meio... As minhas notas estavam meio meia boca. Ela falou assim, eu acho que não vai dar. Ela delargou o senhor. Largou. Mas não é a carreira perfeita? Não é o casal perfeito do ponto de vista profissional? Sim, é. E eles estão vindo pro Canadá. Eles já viram que no Brasil não tem futuro pro filho dele. Não é interessante isso, cara? Daí ela colocou, há 9 anos nos despertou o interesse de imigrar. Fizemos uma consultoria e fomos desencorajados, pois éramos velhos. Tínhamos 32 e 34 anos na época. Acabamos desistindo. Isso não é uma consultoria, isso é um funeral de plano Canadá, né? Pô, é impressionante como tem profissional que joga as pessoas pra baixo, né? Ao meio de ajudar, joga a pessoa pra baixo. Exatamente. A pessoa deixa de lado, né? Muita coisa positiva que as pessoas têm no perfil da pessoa, a determinação, ou a experiência profissional, o talento, a determinação. Então é complicado, né? E a gente já viu essa história várias vezes na área VIP. O consultor me desencorajou e hoje eu tô no Canadá. Olha, e deu uma olhada. Isso que a gente tá lendo tá na área VIP, depoimento da Beatriz. A gente não vai ler todo o depoimento. É, não, é. E daí ela colocou, eu perguntei pro meu marido se ele queria emigrar, ele falou assim, vamos emigrar. A gente decidiu, então, vamos colocar uma data, colocamos julho de 2024. Queríamos montar um pé de meia pra evitar possíveis perrengues, né? Começamos a juntar dinheiro, dispensamos funcionários, cortamos despesas e traçamos os planos. Eu iria estudar e ele iria trabalhar. Os planos iniciais mudaram. College, cidade, tudo mudou. Foi realmente um recomeço. Ó, a gente gostaria de desejar pra Beatriz, pro marido, muito sucesso aqui no Canadá. Nunca é tarde, a gente tem diversos, vocês já viram na área VIP, tem diversas pessoas com o perfil de vocês, com a mesma idade, faixa etária, e migraram pro Canadá. Vocês estão com tudo. Vocês já fizeram o mais difícil. Sim. Que foi romper todo esse barulho que existe no Brasil, que não... Não, fica no Brasil, né? Imagina, amigo, parente, você acha que eles falaram pra eles ir pro Canadá? Com a carreira que eles têm? Eles já fizeram o mais difícil, na minha opinião. Ela até colocou, na pior das hipóteses, se tudo der errado, já terá dado certo, pois conseguimos aquilo que queríamos recomeçar. Uma pessoa com uma mentalidade dessa, dificilmente vai dar errado. Entendeu? O problema são aquelas pessoas que já vêm pro Canadá já com medo de tudo. Com o freio de mão puxado? Já vêm com o freio de mão puxado. Qualquer vento que bate, a pessoa já sai correndo ou reclama. Entendeu? Então, esse tipo de atitude... E você vê, né? Eles têm 41 e 43 anos e com dois filhos, né? Você pensa, pô, no mínimo, os nossos filhos vão crescer, vão ter mais oportunidade, eles vão estar falando inglês, porque é que negócio. Você só dá valor pro idioma depois que você aprende. Porque hoje em dia, se você tem acesso a inglês, a quantidade de informação, a quantidade de coisa, te abre um mundo que depois você volta e fala assim, nossa, só falando português é complicado, né? Então, só de você falar inglês, isso te abre, assim, um leque na vida. Oportunidades. Aprendizado. Sabe? Tanta coisa. Que é... Pra minha esposa não foi bom isso. Porque ela me conheceu. Eu falando inglês, o latinão falando inglês deu a próxima. É, por algum caso. Tem alguns casos que não é bom, né? Foi na ladeira, né? Agora falando sério, né? Tem quanta quantidade, quantos conteúdos, conhecimento que primeiro chega em inglês só depois de alguns anos você vê o pessoal comentando no Brasil, né? Muita coisa. Em todas as áreas, inclusive na área de saúde, né? Então, tudo chega em português no Brasil é coisa que já está acontecendo já há um bom tempo em outros lugares. Entendeu? Então, o aprendizado do idioma isso daí você só vai dar valor depois que você realmente aprende e passa a ser uma rotina na sua vida. Sabe? É você... Tudo que você faz você vai pro inglês. Você vai no YouTube e você quer aprender alguma coisa você procura inglês. É absurdo. Entendeu? Até receita de feijoada tem gringo dano. Tem gringo dano. Você já viu isso? Não, mas aí eu vou... Você prefere ficar com... Aí eu... Lógico. Mas tem uns gringos que mandam bem na feijoada. Nós tínhamos canal de tiazinha no Brasil que cozinha muito bem. Manda bem. Outro dia eu fui... Eu fiz esfirra aqui final de semana passada pra gente. É lógico que eu fui... Qual que é o nome? Nossa, nem lembro. Se ele está esfirra é canal do... É Pai Cozinheiro. Esqueci o nome dele. É um canal muito bom. Também fui seguindo as dicas dele, cara. Tem uns canais bons hoje. Tem. E sabe que tem um outro lado que às vezes eu fico vendo com meu filho? Você coloca The Worst Cooks. The Worst Chefs. Aparece o pessoal mandando mal cozinhando e o tiozão paga uma de chefe. E assim, fazendo tudo errado. É muito engraçado. Eu assisti. Eu não sei cozinhar e eu me divirto com isso. Eu mesmo fiquei chocado com o tiozão. Tem uma tia que ela pegou o frango e pegou um ralador de queijo e ralou o frango e fez um pão com o frango. Depois colocou um hambúrguer. Dentro do frango. Eu fiquei... Olha que eu já tinha jantado. Eu passei mal. Mas é divertido. Eu gosto de ver. Eu adoro canais de culinária. Então agora vamos falar o perfil... Ah sim, aqui tem um caso interessante. É um caso interessante. A gente gostaria de até agradecer ao Paulo Sanches que é assinante da Aravip nos segue e ele deu uma oportunidade da gente poder dar uma resposta que não era necessariamente para ele porque ele já está no Canadá. Ele já tomou umas ações umas alternativas boas no plano dele mas serviu para a gente o que? Fala assim se eu estou no Canadá quais são as alternativas? Ou se eu quero vir estudar com a minha família? Quais são as alternativas hoje em dia? Sabe por que, cara? Voltando ao que a gente falou no começo do podcast tem muita gente desistindo por pouco e a gente até comentou na mentoria tem gente desistindo de vir estudar e trabalhar tem casais que estão falando assim não vou mais estudar e trabalhar porque enquanto eu estiver estudando a minha esposa e meu marido não vai poder trabalhar e aí na mentoria foi interessante que a nossa consultora Natália ela comentou mas não é bem assim porque depois que você começa a trabalhar você pode pedir um visto de trabalho para o seu marido ou para a sua esposa tem várias variações que você pode fazer sabe? ou data de chegada do Canadá de um ou manter um emprego remoto de outro você fazer uma outra estratégia de estudo então assim tem gente que desistiu muito cedo sendo que não precisava e bom esse foi um dos tópicos da mentoria o que eu gostaria de complementar é que a gravação da mentoria já está disponível na área VIP então quem quiser entrar nessa parte ver a nossa consultora comentando sobre isso entra na gravação da primeira mentoria da área VIP que está tudo lá toda a nossa explicação exatamente agora esse comentário do Paulo ele colocou no Youtube Paulo Sanches ele é assinante da área VIP mas ele colocou no Youtube quando a gente estava falando do negócio do custo alguma coisa de custo ele está tendo dificuldade de pagar as contas no começo lá em Edmonton 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 que é uma das se você for pegar das grandes cidades provavelmente é a melhor cidade com o custo de vida comparado com o salário do Canadá é uma cidade aqui em Alberta a capital de Alberta bem fria por isso que é mais barato é mais barato e ele está lá ele colocou é complicada a situação para casais com filhos principalmente esse pessoal depois dessas mudanças ele colocou é um college e o casal trabalhando de 50 mil a 70 mil dólares depois da nova lei com direito a somente 20 horas por semana que ele colocou as 20 horas por semana não ajuda tanto né é e drenando a grana do Brasil mensalmente onde a conversão será o contra onde a conversão pesa muito né porque você tem dinheiro no Brasil em real e daí você começa a sacar em dólar aqui dói eu lembro disso 3.6 o dólar canadense mais a taxa do banco mais a taxa de banco né realmente é complicado então assim o que ele colocou é que se ele com uma renda de 50 70 mil está difícil você lidar com isso mensalmente porque na verdade o que mais me chamou atenção no depoimento dele é que ele colocou que o custo mensal dele é por volta de 5 mil dólares quando eu li isso eu fiquei pensando eu falei ele está aqui como estudante ainda ou seja eles estão temporários a esposa trabalhando e eles tem um custo de 5 mil eu pensei mas esse é mais ou menos o custo que eu tenho aqui a gente já está aqui 20 anos também tem 2 filhos 2 filhas e eu falei 5 mil é muito alto então a gente volta naquilo que a gente até comentou a gente estendeu um pouco isso na mentoria é aquele negócio de você começar o plano canadá light quando você chegar aqui você tem que reduzir custo eu não tenho acesso ao breakdown todos os gastos que o paulo tem mas está alto está alto para uma pessoa que está temporária aqui porque as vezes não é só é aquilo que você sempre falou não é só o quanto que você faz mas é o quanto que você gasta você pode vir para a Alberta que é mais barato e gastar mais do que em Vancouver já vimos isso chega em Alberta já compra uma casa grande aí é difícil não é o caso do paulo não acho que é o caso do paulo mas se ele falasse assim não a gente está em Vancouver você pode até falar assim realmente em Vancouver seria difícil você morar até uma townhouse seria muito mais mas se ele falasse a gente está em Vancouver 5 mil eu nem iria nessa direção na minha análise no meu comentário mas se ele está em Edmonton ele está gastando 5 mil alguma coisa não está balanceada eu não sei se é aí que está no comentário dele se ele colocou o quanto que ele está gastando de aluguel tudo porque a gente reduziu mas eu acho que está muito alto eu acho que a dica que fica é se você está pensando para vir para o Canadá mantenha o início bem estrito eu sei que as vezes eu sei que as vezes a pessoa fala assim não mas a gente tem filho filho tem gasto a gente sente filho tem mais gasto tudo mas aqui você não paga escola ele não paga saúde exatamente os filhos se adaptam muito fácil as vezes a gente se preocupa mais do que deveria a criança ela se adapta muito fácil nossa meu filho ele não precisa de muita coisa nem de água precisaria ter na torneira ele não toma banho as vezes eu falo assim qual que foi a última vez que você tomou banho a gente descobre que faz dois dias que ele não toma banho e ele não fala para a gente mas é econômico é bom para você é bom é bom para você então fica essa dica a gente acha que os filhos vão se incomodar os filhos não vão se adaptar os filhos vão reclamar não é engraçado que já teve diversas vezes nesses todos esses anos de mudanças que a gente fez pelo Canadá quantos endereços que a gente já não teve aqui e é engraçado só em Alberta eu já tive 3 só em Alberta você ainda sabe você vai ver as casas e as vezes a criança ela gosta mais de uma casa as vezes que é muito menor eu lembro a Emily até hoje ela prefere casa menor porque eu não sei se é porque ela fica com medo porque a casa é muito grande sabe não as vezes as crianças preferem um lugar menor o meu filho fala isso fica mais próximo dos pais a fase mais feliz do meu filho foi quando a gente morava no apartamento de um dormitório quando ele nasceu em Vancouver e era diferente pro mar era super bonito o lugar que a gente morava e o Felipe sempre fala isso o lugar que ele mais gostou de morar era pequenininho o tamanho desse estúdio nosso apartamento é engraçado isso eu acho que as vezes também a família o casal as vezes fica com aquele negócio pô a gente largou tudo no Brasil porque a gente quer emigrar pro Canadá precisa compensar mas chega aqui você tenta compensar você não vamos fazer o nosso canto vamos fazer a nossa casa mas tenta reduzir isso no início tenta falar assim vamos de uma forma mais light mais temporária e boa vamos mandar bala a hora que as coisas começarem a se estabilizar ou ter um emprego melhor ou conseguir receber uma nomeação da província ou tá quase chegando a imigração aí você começa já soltar a corda um pouco mas no início mantenha as coisas bem curtas é aquela coisa a mulher a esposa ela geralmente ela civiliza o homem porque se dependesse de mim a minha casa seria uma caverna que você come o frango e joga o osso num canto graças a minha esposa existe uma total organização sim domesticado tem isso também se dependesse de mim de você lembra quando a gente morava a gente morava a gente sentava no chão e deitava no chão um dia eu dormi na parede pra experimentar vamos ver como é dormir na parede mas aí que tá sem querer esses são os benefícios de você executar o plano canadá quando você é jovem mochilão nas costas esses são os benefícios e o jovem que tá no plano canadá agora assistindo esse vídeo às vezes não dá valor a isso entendeu o jovem acha que o tempo não vai passar exatamente puta papo de tiozão também mas assim mas por que que eu tô falando isso porque quantos casos que a gente já não viu a gente já faz isso praticamente 20 anos quantos casos de mensagem que a gente recebe de pessoas eu acompanhava vocês desde o início desde a época do blog quando vocês tinham blog e agora eu quero retornar o meu plano canadá agora eu tô casado e com filho na época que essa pessoa acompanhava a gente a pessoa tava solteira era facílimo vir pra cá entendeu ia ser ó bem mais fácil entendeu e essa pessoa ela deixa de lado eu comentei isso quando que foi podcast passado ou numa live antes a gente colocou a nova plataforma da área VIP no ar semana passada entrou com tudo novo super legal nova área VIP com todos esses serviços novos serviços de aparte de visto mentoria e as pessoas precisavam fazer uma a transição da conta delas antiga da área VIP pra conta nova quem era assinante da área VIP antes de 2016 esse processo não era automático então a pessoa tinha que ativar mandar uma mensagem automática pra gente e a gente fazia essa reativação de conta a gente teve quase 200 pessoas em uma semana que entraram para a área VIP em 2015 que estavam reativando o plano Canadá dos mais de 200 acho que passou de 200 pessoas eu parei de contar desde o final de semana mas foram mais de 200 pessoas a água está batendo na bunda essa é a manchete que a pessoa iniciou o plano Canadá dela a pessoa assinou a área VIP em 2015 isso significa que ela já seguia a gente em 2013 sabe 2012 e é vitalício ou seja essas pessoas estão recebendo todas as atualizações inclusive a mentoria exatamente então assim isso foi um dado interessante eu falei nossa é impressionante como às vezes você tem a ideia de alguma coisa você começa a fazer começa a implementar aí coisas da vida parece pode ser casamento pode ser emprego pode ser faculdade pode ser filho e você deixa de lado aí quando você volta o cenário mudou mudou tudo você tenta sempre voltar a terra prometida e não consegue é aquela busca da terra prometida eu quero voltar naquele ponto da minha vida que eu tinha tudo só que nunca vai ser igual não e pode ser que e tem a imigração também que está mudando tem isso também exatamente a imigração também está mudando sabe o que vai acontecer você pode o nosso podcast vai ficar no ar a gente não tira vídeo do ar por isso que a gente gosta de fazer podcast aqui no youtube você vê o nosso primeiro podcast está no ar inclusive eu ouvi ontem você ouviu? você gostou? eu ouvi porque eu estava eu estava fazendo estou fazendo umas alterações aí no negócio de spotify deezer não sei o que a gente vai automatizar algumas coisas então eu estava agradecendo ao gargel nosso amigo o gargel sempre puxa a orelha o gargel puxa a orelha e está certo vai voltar viu gargel vai ter no spotify é que a gente já vai automatizar tudo entendeu você viu os reviews nossos no spotify você que me falou cinco estrelas assim da 4.9 estrelas e um monte de gente eu não sabia disso até eu gostei de agradecer obrigado e deixe também a sua estrela que em breve a gente vai eu fiquei surpreso automatizado sabia que tinha tanta gente no spotify seguindo a gente eu perdi o que eu ia falar você estava falando da crise na china peguei você agora você estava falando do novo xbox não eu estava falando do podcast você comprou o cara comprou o novo xbox entreguei você agora você já falou isso você só está fazendo isso para tirar ainda mais você estava falando do pessoal que voltou agora e que a imigração ela está também mudando é isso que eu ia falar eu ia falar pode escrever isso pode anotar isso esse podcast anota aí e coloca um alerta um alarme para tocar em 2026 que tem muita gente que vai chegar aqui em 2026 e vai reclamar que a imigração ficou muito mais chata chata entendeu mais exigente eu devia ter imigrado naquela época ah eu devia ter imigrado em 2024 ou em 2023 vocês vão ver as mudanças que podem ter até 2026 os irmãos preza estavam falando e eu não acreditei que 24 ainda estava fácil eu vou colocar um alarme 24 estava fácil 25 estava fácil eu não acreditei eu falei assim eles estão falando só por falar e agora eu estou em 26 eles estavam certos vamos pegar isso aqui que a gente acabou de falar vamos colocar numa caneca como chama túnel do tempo garrafa tranca em terra em 2026 a gente vai abrir esse podcast podcast 302 302 está gravado exatamente então a resposta para o Paulo é Caio vamos falar da Natália vamos falar do visto aprovado da Natália na área VIP que foi bem interessante Natália Almeida que participou inclusive da mentoria estava lá câmera ligada tudo participando mandou bem a Natália na escola da cidade eu achei que ela mandou muito bem com muita felicidade informo que meu visto foi aprovado é study permit permissão de estudo para mim e open work permit permissão de trabalho para o meu marido nós vamos para St. John New Brunswick interessante que eu sempre esses últimos anos pelo menos no último ano ou mais eu falei que se eu fosse para New Brunswick eu não iria para Moncton eu iria para Fredericton ou St. John menos saturado menos saturado até hoje o college de New Brunswick está dando dor de cabeça para as pessoas está lotado mesmo lotou mesmo está lotado eles estão mudando requerimento problema de não era muito organizado então daí quando veio todo esse problema o negócio descambou parece que agora as coisas estão se assentando mas mesmo assim eu tranquilamente eu iria para St. John ou Fredericton e a Natalia está indo para St. John que fica na costa de New Brunswick uma cidade muito bonitinha de frente para o mar só tenho a agradecer essa comunidade área VIP que foi essencial para esse processo principalmente porque aplicamos sozinhos e aos vídeos dos irmãos Preza que sempre nos deu um gás quando o desânimo batia é porque a verdade é essa não tem uma grande chance de você estar executando o plano Canadá é você dar uma desanimada é normal é normal inclusive às vezes a gente coloca que nem esse vídeo de quinta-feira a gente recebeu comentário falando assim nossa como é bom ver um vídeo desse porque eu estava meio desanimada e esse vídeo ele me fez olhar de uma forma diferente só tem corvo no Youtube só tem corvo no Youtube todos os vídeos assim os Estados Unidos não presta Nova Zelândia não presta Austrália não presta o Canadá não presta só que o cara está editando vídeo do Brasil está fazendo vídeo do Brasil e cara esse negócio como chama que eles falam que eu estou avaliando cada país eu sou um empreendedor digital eu sou um nome digital na minha época chamava mochileiro na minha época era mochileiro hoje em dia mochileiro com internet onde você mora é onde você paga o imposto eu gostaria de saber quem fala que o Canadá não presta os Estados Unidos não presta a Austrália não presta a Nova Zelândia não presta primeiro o que presta e se você está morando onde presta você está falando o que é porque lá presta você mora lá não mora no Brasil sabe por que virou um modelo de vídeo isso é um template que essas pessoas pegam daí tem um vídeo ah o Canadá não presta a Austrália não presta os Estados Unidos não presta o dia hoje um vídeo Japão Japão não presta eu vou para o Japão com frequência minha esposa é japonesa é um país assim é tão bom que eles não me aceitariam eu estou no Canadá há 20 anos vai completar 20 anos agora esse ano 20 anos eu quando vou para o Japão eu fico impressionado toda vez que eu vou para lá isso mesmo saindo do Canadá indo para o Japão e não presta o Japão também não presta o Japão tem seus problemas lá também não vale a pena talvez é demais é demais aí onde que presta me diga tá bom nada presta e o detalhe a gente fala do Canadá e a gente não está falando do Canadá do Brasil a gente mora no Canadá há 20 anos a gente trouxe os nossos pais para cá os nossos filhos nasceram aqui a gente paga imposto aqui a nossa empresa é aqui a gente vive e respira o Canadá então não é da boca para fora que a gente está falando do Canadá a gente mora aqui ao contrário de muito vídeo que o cara edita do Brasil falando mal do Canadá falando mal dos outros onde que é bom onde que eu vou morar Caio e os nossos pais adoram o Canadá os nossos pais nossa mãe e nossos pais eles adoram o Canadá é impressionante assim não houve esse negócio de que não eles estão aqui só por causa da gente não sei o que mas eles gostam não eles adoram aqui entendeu agora voltando a história da Natália a mensagem ela colocou a mensagem que eu quero deixar o ponto interessante disso a mensagem que eu quero deixar para quem está no processo é que realmente não podemos esperar o momento perfeito eu tive que correr com a minha aplicação devido ao aumento do requisito financeiro então não duvide de você a situação ideal e a aplicação perfeita pode chegar nunca é verdade temos que jogar com as cartas que temos nas mãos meu plano vai desde 2019 mas com a pandemia dinheiro curto muitos imprevistos finalmente conseguimos dar esse primeiro passo e exatamente não existe um momento ideal para você executar o plano Canadá você sempre vai ter momentos que a sua vida vai estar sabe às vezes de cabeça para baixo às vezes você vai passar por obstáculos você vai ter o nascimento de uma família ou você pediu a noiva em casamento daí começa a pensar no casamento aí você vai você deu uma risadinha a hora que você falou isso sabe por que? deu uma risadinha a hora que você falou pediu em casamento sabe por que? sabe o que me vem à cabeça? é cuidado com o que você vai falar não, não o que me vem à cabeça são casos que a gente já viu acontecer que a pessoa falou assim é a gente casou e a gente gastou sei lá 50 mil no casamento 100 mil no casamento ou o Flávio o Flávio ele desceu que nem a Xuxa numa nave o casamento do Flávio que a gente pagaria mil dólares para ver o tape do casamento do Flávio que ele disse que nunca assistiu e tem tem o tape tem o tape e ele parece que ele desce numa nave que nem a Xuxa fumaça tocando heavy metal é Dream Theater teve heavy metal no casamento teve Dream Theater teve Iron Maiden teve Metallica no violino imagina Metallica no violino não dá como que é Harvest of Sorrow no violino como que é então o meu ponto a respeito do casamento era isso que a gente vê que tem gente que às vezes entra e fala assim vamos supor o casal está no Brasil vamos para o Canadá vamos para o Canadá a gente já está junto faz tempo namoradinho não sei o que noivo vamos vamos casar antes de ir vamos casar antes de ir só que para isso gasta um college aí você vai gastar o dinheiro de um college entendeu é complicado isso assim Caio a gente está chegando por isso que eu não vou dar minha opinião aqui do que fazer mas eu só estou dando eu estou colocando o obstáculo sabe quanto eu gastei no meu casamento Caio? dois mil dólares sabe quanto eu gastei com um fotógrafo? zero zero eu que tirei a foto foi você que tirou é verdade foi mal eu já ia contar eu já contava uma vantagem foi você que tirou eu que tirei então assim para fechar esse podcast a gente deu aqui várias histórias de pessoas que estão imigrando para o Canadá que tiraram o visto sabe o que é interessante? você vê que não tem a ver com o Canadá está bom ou está ruim não o Canadá está num momento ruim então eu não vou o Canadá está bom agora eu vou não tem nada a ver com isso não tem a ver se a pessoa já tem um perfil pronto para imigrar você viu o primeiro caso que a gente leu aqui a pessoa ela foi atrás expressentro é a Eltz foi na feira de emprego fez tudo que dava para fazer fez quer dizer fez muito mais que as outras é atitude é a ação e você vê esse último caso da Natália ela já foi numa cidade que ninguém está comentando ainda é engraçado a gente fala muito do Atlântico mas St. John ainda é uma cidade que tem pouca gente indo e ela escolheu uma alternativa para o plano Canadá dela eu acho que um grande erro das pessoas que estão no plano Canadá quando você vê casos de pessoas que imigraram é você achar que essas pessoas já estavam numa situação muito melhor que a sua e às vezes não às vezes essas pessoas estavam com mais dificuldade ou às vezes mais obstáculos ou mais imprevistos ou coisas muito piores do que às vezes a sua e a pessoa consegue imigrar então um grande erro é você achar que as pessoas que estão imigrando estão numa situação melhor que a sua e nem sempre é verdade isso é mais uma questão da atitude e a prioridade que elas tinham na vida delas que foi diferente da sua a gente não está falando que todo mundo consegue imigrar todo mundo seria o perfil para imigrar para o Canadá a gente não está falando isso tem que vir de você você que sabe se você topa imigrar para o Canadá você vir para um país você começar do zero você enfrentar o inverno daqui que independente de uma cidade mais quente do Canadá ela vai ser fria para padrões brasileiros então você tem gente eu gosto de frio eu adoro frio eu não me importo tirar neve eu gosto de tirar neve da frente de casa tem gente que não suporta tem gente que odiaria fazer isso aí tem que reconsiderar o plano Canadá eu gosto e eu não falo isso porque a gente está aqui a gente está querendo esse é o nosso canal do Youtube não eu gosto a gente respira o Canadá a gente está no Canadá então isso vai de cada um acho que no fundo você consegue saber se você realmente estaria disposto a esse reinício e uma vida fora do Brasil agora Caio para terminar o podcast eu gostaria de fazer uma pergunta para você a gente vê que a maior parte das pessoas acabam só tomando uma atitude quando estão ferradas na vida não seria mais fácil as pessoas tomarem uma atitude do Canadá no momento bom da vida delas eu estou com emprego eu estou com dinheiro eu estou com disponibilidade não tem nada contra porque quando a gente está bem a gente não faz nada e quando a gente está ferrado a gente quer fazer tudo porque a gente vê muita gente desesperada com esse plano Canadá e isso não é o melhor a gente teve essa conversa com o Joel lembra? não lembro eu poderia mentir aqui mas a gente conversou tanto com o Joel que eu não lembro a gente teve essa conversa com o Joel de que se não me engano foi no primeiro podcast que ele gravou com a gente que foi o Joel do Tio Canadá do canal Tio Canadá aqui no YouTube o melhor canal sobre o Canadá e a vida no Canadá se inscreva no nosso canal se inscreva no canal do Joel e é isso e a gente comentou isso o momento ideal de você executar as coisas quando você está bem não quando você está mal quando você está porque é que o negócio você está tudo você está tudo uma porcaria no Brasil na sua vida você está naquele mood aquele sabe mal humorado não sei o que você vai conseguir ver o plano Canadá de uma forma positiva você vai conseguir encontrar soluções para os obstáculos que estão por vir de uma forma não vai correta a sua mente ela vai estar no melhor estado para tomar as decisões provavelmente não por isso que é a melhor forma inclusive que a gente tinha conversado naquele vídeo é você fazer as coisas quando as coisas estão bem porque a sua mente ela está muito mais positiva você consegue enxergar as coisas de uma forma diferente você consegue traçar estratégias melhores do que se você está estressado agora eu lembrei agora que você falou você me lembrou você estava falando de vir quando a gente mudou de Vancouver para Alberta exatamente agora eu lembrei foi o que o Joel falou na época que ele veio para cá no momento que eles estavam bem no Brasil entendeu que daí as coisas é mais fácil a gente mudou para Alberta num bom momento por que que nessa leva de canadenses mudando para Alberta a gente foi quase que um dos primeiros porque primeiro a gente já estava pensando em sair de Vancouver há muitos anos desde 2018 a gente já queria sair chegou um momento que você falou assim você quer saber vamos então em 2020 a gente já falou assim você quer saber começou a pandemia começou a pandemia então você quer saber vamos sair daqui vamos aproveitar vamos construir um bunker aí 3 anos depois agora um monte de gente com problema de custo a pessoa vendendo a casa em Toronto em Vancouver vindo para cá e a Alberta não é mais a mesma no desespero a pessoa fez no desespero entendeu 3 anos depois com 3 anos de atraso e aí vê tudo negativo a Alberta não é mais a mesma a Alberta não é o que eu vi no Youtube os irmãos pernas falaram que a Alberta era assim e agora está assado exatamente porque você foi o último da fila exatamente ou você está muito negativo você está vendo as coisas de uma forma um viés sempre negativo isso daí é um problema negatividade é uma doença eu acho que é uma doença que as vezes as pessoas ignoram isso eu não gosto negativo eu tenho medo que tudo é negativo eu tenho medo é contagiante é contagiante não vai te ajudar em nada é que nem tique eu tenho um amigo que não tinha tique nenhum ele começou a zoar um rapaz na escola que tinha tique ele pegou o tique e eu perguntei para ele por que você tem esse tique porque nunca me incomodou o tique dele ele falou não porque eu estava zoando um rapaz que tinha um tique ficar piscando e aí eu peguei eu nunca vi isso eu gostaria que um psicólogo explicasse isso que eu acho muito curioso então é isso Guilherme chegamos ao final do podcast chegamos verifique a sua inscrição no nosso canal veja se você está inscrito a última vez que a gente viu 70% dá like comenta gosta do nosso canal mas não está inscrito não está inscrito e se você chegou até esse momento do podcast acho que a gente merece uma inscrição merece se você não está inscrito chegou agora até 45 minutos tem que se inscrever se inscreve no canal do nosso amigo Joel nossa amiga Bruna to Canada segue a gente segue eles canal fantástico do Joel ele dá os rolês que ele dá pelas montanhas que ele dá aqui em Calgary eu já recomendei o canal dele para perguntas que chegam me fala um bairro legal em Calgary o Joel tem diversos vídeos de bairros top de Calgary é difícil você ver um bairro tão bonito é tão agradável assistir o Joel que às vezes eu estou trabalhando eu deixo no meu monitor do lado às vezes o vídeo dele esse vídeo que ele fez da neve eu acho assim o Joel é uma pessoa super agradável de você acompanhar de você ouvir é otimismo é energia boa o ritmo sabe a edição tudo tudo assim a gente é fã do Joel então se inscreva no nosso canal se inscreve no canal do Joel a gente se vê no próximo vídeo exatamente um grande abraço tenha uma ótima semana até mais tchau tchau